Quando se calhar queremos ir para uma vertente mais física, pode ser mais difícil em termos de conseguirmos um ou outro material, uma outra coisa que precisemos para fazer algum protótipo. Agora em termos de pensar a inovação, eu acho que temos conseguido e até muito bem, porque temos uma equipa também de inovação e portanto vamos trocando se calhar às vezes algumas ideias que vão ficando no bolso e que se calhar agora nesta altura estamos a tirá-las e a fazer essas implementações e estamos a trabalhar muito com o Machine Learning, estamos a trabalhar em algumas coisas com o Voice e portanto estamos a tirar, entre aspas, da cartola algumas ideias que pensamos que podem ser até interessantes para os nossos clientes comunicarem no futuro. Portanto, é desafiante sim, mas eu acho que nós acabamos de ter a facilidade de ter um pipeline de ideias e de pessoas que pensam essas ideias e conseguimos trocar muito bem essas ideias entre todos e depois, como também nesta altura mais complicada, em que a gente quer a queira, quer não, o mercado também teve um decréscimo, acabamos por conseguir encontrar às vezes o tempo que nos falta no dia-a-dia agitado para pôr em prática essas ideias e fazer alguns estudos e portanto, na realidade até temos conseguido, acho eu, e provavelmente vamos ter um output disso no futuro quando tudo isto começar a tenda lentamente a regressar à normalidade, se calhar teremos aí até muitas boas surpresas para conseguir tirar deste tempo e portanto acho que até estamos a conseguir de uma forma muito positiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho